Você largaria tudo pra viver de games? Se sim, continue assistindo esse vídeo até o final. Meu nome é Branquim e eu sempre sonhei em viver de games. Aos 20 anos de idade, eu fiz o que todo bom filho faria. Entrei numa universidade pública e comecei a trabalhar numa multinacional. Pelo menos era algo relevante, como todos diziam. A minha vida se resumia a estudar e trabalhar. Mas um dia me perguntaram. Eu estou disponibilizando gratuitamente um protótipo de um game que vocês vão aprender a criar exatamente esse mesmo jogo que vocês estão jogando ao longo do nosso curso. Nesse curso eu vou ensinar, mesmo que você não tenha conhecimento prévio nenhum, a criar o seu primeiro projeto e te dar todas as ferramentas pra você começar a viver de games, assim como eu iniciei e evoluí. Porque a maior parte do raciocínio lógico que eu tenho pra aprender coisas novas veio dos games, porque quando você começa a jogar um jogo novo, normalmente é uma coisa muito desconhecida e você tem que explorar e descobrir as coisas sozinha. Meu nome é Abraham Kim e esse é meu curso de Ashman RPG Prototype. E você finalmente vai conseguir viver de games. E você finalmente vai conseguir viver de games.